A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Estamos agora na segunda parte, capítulo 14, que ele intitulou Aborto Criminoso. E esta parte, como os irmãos já sabem, é a resposta a algumas questões que são lançadas. E a questão lançada, André Luiz, foi esta. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem, em esmagadora maioria, nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, Como identificar o trabalho expiatório, que lhe diz respeito, se passam quase totalmente despercebidos das justiças humanas. Então ele está colocando aqui, nas classes cultas, né? E são mais responsáveis por quê? Porque são aqueles que sabem ter o conhecimento e aqueles que dirigem o rumo da sociedade. Então são essas classes que quase sempre levantam a bandeira do aborto, né? E ele, no programa anterior, nós lemos, quando ele falou das questões dos homens, que muitas vezes eles reencarnam com algumas inibições psicológicas, algumas questões testiculares, algumas dificuldades mesmo, em vista da perseguição daqueles espíritos que não aceitaram passar por isso. E fala das mulheres também, né? Muitas vezes reencarnam com disfunções, como se fosse uma redução, uma falta de tônus no centro genésico, né? E passando muitas vezes as chamadas toxemias da gestação, com as gestações bem difíceis. Não quer dizer que toda seja assim, mas é a possibilidade de acontecer. Dilapidado o equilíbrio desse centro referido, do centro genésico, as células ciliadas, mucíparas, intercalares, a gente já viu isso, mas lá no comecinho do livro, né? As células ciliares, né? A gente viu bem lá no... Quando se estudou, porque isso não é só da estrutura feminina, mas não só da humana. Então, as células ciliadas é relativa a sírios, filamentos vibráteis e muito tênus, que se encontram inseridos na superfície de certos organismos vivos. As mucíparas, vamos lá ver, que produz muco, substância viscosa e semi-transparente. E as intercalares, vamos olhar. Relativa ao que se interpõe como parte de uma estrutura. Então, aquela parte ciliada, aquela parte do muco, né? E aquela que se mantém, o que acontece com ela? Não dispõe da força precisa na mucosa tubária para a condução do óvulo na trajetória endossalpingiana. E que trajetória é essa, né? É endo, a gente já sabe que é de dentro. Então, relativo ao interior da salpíndia, isso é, da trompa uterina. Então, não há força para que o óvulo vá, seja conduzido, né? Ali, pelo interior da trompa uterina. E ele continua. Nem para alimentá-lo, alimentar o óvulo, no impulso da migração, por deficiência hormonal do ovário. Determinando, não apenas, os fenômenos da prenez ectópica. E aí, a gente já entende essa fala, né? Que a prenez ectópica é relativa ao que se realiza ou funciona fora da localização normal. A gravidez nas trompas, como a gente ouve isso, né? Por quê? Porque não houve força, não houve condições do óvulo migrar para o útero, né? Essa prenez ectópica ou localização heterotópica do ovo. Então, muitas vezes, o ovo fica fora da posição normal, né? E com a formação do tecido em local onde não deveria se encontrar. Mas também, certas síndromes hemorrágicas de suma importância, decorrente da anidação do ovo fora do endométrio ortotópico. Ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina. Trazendo, habitualmente, os embaraços da placentação baixa ou a placenta prévia hemorragípara, que constituem, na parturição, verdadeiro suplício para as mulheres portadoras do órgão germinal em desajuste. Então, essas questões são questões antigas, né? Que a gente viu, ao longo do tempo, quanto sofrimento, quanta dor essas pessoas passaram e suportaram essa grande dificuldade. Então, a gente começa a pensar assim, em algumas causas. Em algum movimento muito bonito, a consequência, vamos dizer assim, da valorização. Porque quantas irmãs, quantas famílias mesmo lutam pela manutenção da gravidez. Como aquela gravidez é esperada, é cuidada, é cuidada. Sabemos mesmo daquelas irmãs que ficam de cama, ficam em repouso absoluto durante aquele tempo muito grande. E aí abrem mão de vida profissional, da vida social, até muitas vezes do próprio trato, do próprio trato social mesmo, em função de manter as condições, de criar condições para que aquele serzinho se desenvolva e venha a vida. E aí é uma grande valorização da vida. Olha só, meus queridos, não foi punição, foi reajustamento. E esse reajustamento, ele começa no pensamento. Esse pensamento que vai gerar uma atitude de maior harmonia, de maior entendimento. É esse reajustamento que é a função educativa da lei de Deus. Não é uma punição, não é uma criminalização, não é isso. É oportunidade de melhoria. E ele vai, continuando, falando para a gente assim, enquadradas na arritmia do centro genésico, outras alterações orgânicas aparecem, sagelando a vida feminina, como sejam o descolamento da placenta eutópica, por hiperatividade histórica da vilosidade coreal. E aí a gente sabe, esse deslocamento da placenta é bem assim, é bem duro, né? Porque a placenta é uma estrutura formada pela estela do embrião e da mucosa uterina ao completar essa implantação do embrião no útero durante a gestação. E ali, é através da placenta que a gente vê que é assegurada a vida do útero, né? É retirar os nutrientes do organismo moderno e devolver nos produtos escritórios que são eliminados pelos rins e pelos pulmões da mãe. Então, é o grande assegurador, o grande meio para a vida. E quando há esse deslocamento, né? Por essa hiperatividade, essa atividade excessiva, né? Excessiva mesmo, agitada, da vilosidade coreal, essa velocidade, a gente já vê bem que é a penetração do envoltório externo do embrião na mucosa, quer dizer, esse desespero, né? Essa dificuldade, essa ocorrência, melhor dizendo, desculpe, a hipocinesia uterina. Vamos ver o que é isso, por favor? Que é um distúrbio da contração uterina, favorecendo a germicultura do esteptococo ou do gonococo depois das crises entométricas porperais, a salpingite tuberculosa, a degeneração cística do córeo, a salpingooforite, em que o edema e o exudato vibrimoso provocam a aderência das pregas da mucosa tubária, preparando o grande campo propício às grandes inflamações anexiais, em que o ovário e a trompa experimentam a formação de tumores purulentos, que os identificam no mesmo processo de desagregação. Os síndromes circulatórios da gravidez aparentemente normal, quando a mulher no pretérito viciou também o centro cardíaco, em consequência do aborto calculado e seguido por diitimia das forças psicossomáticas que regulam o eixo elétrico do coração, ressentindo-se como resultado da nova encarnação e em pleno surto de gravidez da miopraxia do aparelho cardiovascular, com aumento da carga plasmática na corrente sanguínea por deficiência no orçamento hormonal, daí resultando graves problemas da cardiobatia consequente. Então, queridos, olha só, não só as questões dos não se complicados estão ali, né? Mas que nós sabemos que são doenças ligadas ao aparelho genésico, às trompas, aos ovários, ao útero, como também, interessante, ele falar das questões circulatórias. E é muito comum a gente ver em algumas gestantes a questão da alteração do sistema circulatório, com a hiper, ou a hipertensão, as arritmias, uma série de questões. E alguém fala, mas por que aconteceu isso? E aí ele fala que muitas vezes no passado, quando nós calculamos o aborto, a eliminação, na verdade, a gente mexeu com essa questão ligada à emoção, ao fluxo da vida. E aí a gente tem essa consequência para uma reparação. Então, a gente vai vendo nesses casos uma gestação mais trabalhosa, mais pesada, com mais elementos que vão ocupar a mulher, já que nessa hora o desejo é pela vida. A criatura está optando pela vida, mas vai ser um processo sofrido que vai nos levar à valorização. Bem, amigos, estamos pelas ondas queridas, da Rádio de Janeiro, nesse programa, que é o estudo das obras de André Luiz. Estamos na segunda parte, no capítulo 14, que ele intitulou como aborto criminoso, em que ele responde a pergunta, reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem, em esmagadora maioria, nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito, se passam quase totalmente despercebidos da justiça humana. Então, André Luiz vem conversando com a gente e ele continua dizendo assim, temos ainda a considerar que a mulher sintonizada com os deveres da maternidade na primeira, ou às vezes até na segunda gestação, quando descamba para o aborto criminoso, na geração dos filhos posteriores, inocula automaticamente no centro genésico e no centro esplênico do corpo espiritual as causas sutis de desequilíbrio recôndito, a se lhe evidenciarem na existência próxima pela vasta acumulação do antígeno, que lhe imporá as divergências sanguíneas com que asfixia gradativamente, através da hemólise, o rebento de amor que alberga carinhosamente no próprio seio, a partir da segunda ou terceira gestação, porque as enfermidades do corpo humano, como reflexo das depressões profundas da alma, ocorrem dentro de justos períodos etários. Então, a gente está vendo aquelas gravidezes, aquela gestação de altíssimo risco, em que há muito sofrimento, em que há muito processo, essa destruição dos glóbulos vermelhos, do sangue, que é a questão da hemólise, quanta dificuldade, muitas vezes, os fatores, de RH, quanta dificuldade para que a vida seja, consiga vencer ali, né? E assim, quantas vezes até, gente, uma primeira gestação vai normal, ou então não vai normal, quantas situações que conhecemos em que a criatura tem uma, duas, três, e lá pela quarta gestação é que a criatura vai conseguir, lá pela quarta gravidez é que ela vai conseguir levar a termo. a gente, há até aqueles casos, né? Muito interessante da adoção, em que a pessoa perdeu, teve vários abortos espontâneos, e ela fala assim, então vai ser impossível mesmo gestar normalmente, e aí ela parte para a adoção, e é interessante que após a adoção, lá vem o bebê, ela engravida, e tem um caso até conhecido nosso, de amigo do Leão Deni, que foi quase junto, sabe? Então, era um bebê, sendo tratado, e o outro já estava gestando, e a partir dali, aquela mãe, aquela mãezinha, ela teve mais três filhos, olha só que interessante, foram quatro, atualmente cinco, mas talvez, talvez não, com certeza, o compromisso em receber aquele espírito, né? Aquele primeiro espírito. e ele continuou assim, André Luiz, além dos sintomas que aportamos em sintética digressão, na etiopatogenia das moléstias do órgão genital da mulher, surpreenderemos o largo capítulo a ponderar no campo nervoso, a face da hiperexitação do centro cerebral, com inquietantes modificações da personalidade, arraiarem muitas vezes no martirológio da obsessão, devendo-se ainda salientar o caráter doloroso dos efeitos espirituais do aporto criminoso para os ginecologistas e obstetra e delinquente. E vamos nos lembrar daquela lição do nosso lado vampiro. A gente não vai ter tempo assim de detalhar, mas é só para ver, e aí, quem era aquela mulher? Uma obstetra, uma ginecologista fazendo parte da classe culta e que ela mascarava a sua atitude ou ela concebia a sua atitude como sendo para aliviar a honra das famílias, como prestando um grande serviço. E tem uma outra pergunta que foi feita a André Luiz ainda nesse mesmo capítulo 14. Para melhorar a própria situação que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral antes que a próxima existência lhe imponha as aflições generativas. Então aqui é muito, muito lindo que a gente lembra de Pedro quando ele fala o amor cobra multidão de pecado. Então você, minha amiga, você, meu amigo, que está chegando agora na doutrina espírita, que está chegando agora na nossa Rádio Rio de Janeiro e que num determinado momento cometeu o aborto, testou o aborto. Ou até que já sabia da responsabilidade e tudo isso, mas mesmo assim cometeu seja lá por que motivo. Mas nesse momento eu estou escutando aqui a rádio, estou vendo o que a André Luiz fala, então estou perdido? O que eu posso fazer? E olha a resposta lindíssima. Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Eu vou repetir essa frase, tá bom? Que pode ser que você queira escrever. Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar seus filhos alheios necessitados de carinho e abnegação. O próprio evangelho do Senhor na palavra do apóstolo Pedro adverte-nos quanto a necessidade de cultivarmos ardente caridade uns para com os outros. porque a caridade cobre a multidão de nossos lares. Mas, então, querido, a grande questão é essa. Todos sabemos que é possível renovar o nosso destino todos os dias. Esta frase a gente pode colocar lá no nosso ímã, na nossa agenda, né? É possível renovar porque o objetivo do estudo, do objetivo do esclarecimento não é aprisionar ninguém na grade da culpa. O objetivo não é essa, não. O objetivo é a gente se autolibertar. É a gente ser capaz de fazer escolhas que vão garantir a nossa felicidade. É a gente ser capaz de escolher, de trabalhar as questões do nosso próprio equilíbrio íntimo. É esse o grande trabalho, né? É essa a grande oferta que a vida vem oferecendo a nós. Então, eu tenho que começar a pensar assim, como é que eu posso aproveitar isso? Ele fala aqui, ó, afeiçoar seus filhos alheios, necessitar de carinho e abnegação. E aí vem aquela pergunta, então, eu tenho que adotar, trazer criança para a minha casa? Necessariamente não. Mas eu posso me envolver e estar engajada em ações que dignifiquem a vida infantil, que ajudem a criança a pensar, a criança a entender o mundo de uma forma mais construtiva, de uma forma abrangente. Eu posso fazer isso. E posso fazer isso até de forma direta, através do meu trabalho voluntário, através do meu interesse, através do atendimento de múltiplas formas, desde aquele reforço escolar que eu dou, desde aquele trabalho do enxoval que eu faço, aquela campanha de leite, aquela orientação à gestante, tem muita coisa que a gente pode fazer. Muitas vezes até no nosso interesse, e eu lembro do evangelho, quando a gente vê uma criança na rua, abandonada, pronta a cometer um delito, Deus vos vê, meu pequenino, desviar a criança daquela ação malfazeja. Muitas vezes até crianças que fazem parte do nosso próprio círculo familiar. O trabalho da evangelização, meus amigos, sempre carente de mãos e corações que podem dedicar, possam se dedicar. ah, mas eu não tenho jeito de tratar ali com a criança direto, de participar de uma aula, de uma atividade, mas eu posso muitas vezes fazer parte do grupo de apoio. Em quantas vezes o trabalho da evangelização ele passa por uma dificuldade maior porque falta mão de obra para confeccionar, por exemplo, fantoches, detoches, para cortar, para colar, para colorir, para limpar, para organizar, tudo isso é mão de obra e tudo isso é fazer parte do trabalho. Então, eu posso compromissadamente escolher tarefas em que eu vou apoiar a educação, em que eu vou apoiar o progresso porque o principal objetivo da reencarnação é a gente progredir. Mas, além do progresso, a reencarnação tem como objetivo dar suporte para que a gente possa cumprir a parte na obra da criação. E quantas crianças, meus queridos, quantos jovens, há quantas crianças e há quantos jovens faltam esse suporte, falta esse apoio que a lei de Deus dá, mas muitas vezes não se concretiza por algumas carências dentro da estrutura em que a criatura está inserida. carências materiais e carências sobretudo morais e nesse aspecto nós poderemos com toda certeza ajudar, contribuir e realizar aquilo que André Luiz fala lindamente. Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Vamos renovar o nosso? E essa mensagem foi recebida através do médium Francisco Cândido Xavier e Pedro Leopoldo no dia 8 de junho de 1958. Muita paz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz Rádio Tercnais Rádio Rádio Fortress Rádio hmm Tchau.